A solenidade e o concerto oficiais de abertura do Festival de Música de Londrina estão programados para logo mais às 8h30 da noite na Catedral. E a programação pedagógica também começou hoje. Cerca de 900 alunos de várias partes do Brasil estão inscritos em 60 cursos com 54 professores. O Colégio Mãe de Deus é mais uma vez o QG oficial da programação pedagógica. Por aqui, a música que sai de vários instrumentos já dá nova vida às salas e aos corredores. Outros espaços de Londrina também vão sediar os cursos. Lembrando que a abertura oficial será às 8h30 da noite na Catedral, com a Orquestra Sinfônica da UEL, coros convidados e solistas. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada.